Rambo The Last Blood, o quinto filme da franquia Rambo, ganhou mais um trailer. E quando tem trailer novo, você já sabe o que acontece aqui no Nerd Se Quiser. Após a vinheta, você fica com a minha reação e mais os comentários. Inscreva-se no Nerd Se Quiser. Fala meus iguais, Nilo falando aqui e vocês estão assistindo ao Nerd Se Quiser. Antes de a gente começar a reagir e comentar a esse novíssimo trailer de Rambo, Last Blood, eu gostaria de pedir a vocês que deixem o seu like. Que a gente se empolga aqui acompanhando o vídeo do canal e acaba esquecendo de deixar esse bendito like. O like é importantíssimo, valeu? Estou contando com todos vocês. E é de graça. Deixe esse like aí. Já deixou o seu like? Então vamos para o vídeo. Bom gente, já tem reação aqui ao primeiro trailer de Rambo, Last Blood. Depois você dá uma conferida aí nos cards, que eu vou deixar aí para você dar uma conferida. E agora saiu esse novo trailer aí, o filme já estreia mês que vem, setembro. Se não me engano, eu acho que é dia 30 de setembro. 30 ou 31, se não me engano. Sem mais delongas, play. Imagem de Rambo 3, ah, ele é o imagem de Rambo 4. Uau, filha dele? Olha só, cara. Olha só, cara. É, ele sozinho contra o Esgulazesto, cara. Pô. Ó. 20 de setembro vai estrear aí esse quinto filme da franquia Rambo. The Last Blood. Não, The Last não, é Last Blood. É, a última gota, né? A última gota de sangue. E, pô, parece interessante. Pelo que eu vi aqui, né? A gente tem cenas ali, parece... É, fazendo alguém, fazendo referência, dizendo que esse homem é um especialista, né? Em, é, facas, armas, arco e flecha, quer dizer, o cara é foda. E aí tem cenas ali, é, de Rambo 1, de Rambo 3, de Rambo 4. Eu acho que até tem de Rambo 2 também, tem a parte do arco ali e tudo. E o que parece na história aí é que essa pessoa aí, que realmente, eu não sei se é a filha dele, ou tem algum parentêxtico, né? Que tem algum lance aí, algum envolvimento aí com esse cartel aí. Que eu acho que deve ser um cartel mexicano, se não me engano aí, negócio de drogas, alguma coisa assim. E o Rambo, né, pô, bate de frente com eles aí. Ou seja, um exército é pouco pra poder enfrentar realmente o Rambo. E ele tá fazendo ali o que ele fez, pô, no primeiro filme do Rambo, né? Que criou aquelas armadilhas lá na selva, né? Pra poder, pô, impedir que os policiais estavam atrás dele, né? Pô, chegasse, pô, né? Tivesse êxito. É isso que ele tá fazendo aqui, ó. Fazendo várias armadilhas ali nesse rancho dele aí, né? E tal. E, pô, o pessoal que vai chegar ali, mano, isso aí vai tudo virar picadinho, mano. Pô, vai tudo virar picadinho. Eu acho que ele pode até tombar nesse filme aí. Pode ser até o último, né? Como diz, o último sangue. Pode ser que ele tome nesse filme aí, mas ele vai levar com ele vários, com certeza. Vai levar muita gente ali com ele. Cara, gostei demais desse novo trailer aí, como já tinha gostado do primeiro. E só me deixou mais hypado aí pra poder conferir esse novo capítulo aí da história do Rambo aí, nos cinemas. E agora eu quero saber de vocês, meus iguais. Vocês já assistiram a esse segundo trailer aí de Rambo, Last Blood? Se vocês já assistiram, deixa aqui nos comentários a sua opinião, dizendo aí o que você achou desse trailer aí. O que você mais gostou? Ou até se tiver algo que você não gostou, você comente. Não deixe de comentar. Porque, como eu sempre digo, é importante a gente continuar o vídeo nos comentários, trocando essa ideia. E se essa é a sua primeira vez aqui no Nerd Seguider, você está vendo a gente no YouTube e caiu aqui, saiba que aqui tem vídeos assim quadros todos os dias. Há mais de quatro anos que eu trago vídeo de reação e comentários a trailers, vídeo de review dos episódios das séries que eu acompanho, vídeo de review dos filmes que eu assisto, e centenas de outros vídeos de conteúdos nerdísticos. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, o que vocês estão esperando? Se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações, que vocês se irem avisar toda vez que tiveram um vídeo novo aqui no Nerd se quiser, assim vocês não vão perder nada, vão estar sempre por dentro de tudo que rola no mundo nerd. Mas o mais importante de tudo, meus iguais, é vocês deixarem o seu like. Esse like é importantíssimo para a divulgação do vídeo e do canal, e o YouTube só entende que vocês gostaram a partir do momento que vocês deixam o seu like. Eles vão te apresentar novos conteúdos aqui do canal, e também apresentar o canal para um novo público. Então, esse like aí é importantíssimo, valeu? Estou contando com todos vocês. E como já havia dito no início do vídeo, e vou repetir, é de graça. Deixe seu like aí. E o canal não tem só esse vídeo que você acabou de assistir. É só você clicar aqui, e card, ali tem sugestões de vídeo para você continuar acompanhando aqui no canal. Só para você ter uma ideia, o canal já ultrapassou 900 vídeos postados. É entretenimento a rodo. Basta você clicar, conferir e se divertir. Porque, afinal de contas, aqui, você só é nerd se quiser. Siga nossa fanpage nerd se quiser, por ter trocado essa ideia diariamente, a fanpage é a porta do canal, e ali você tem acesso a notícia do mundo nerd todos os dias. O nerd se quiser também tem Twitter e Instagram. Siga antes dessas redes sociais aí, para a gente trocar uma ideia cara a cara. E aí vocês? As redes sociais é a melhor forma que tem para a gente interagir. Então, siga a gente nas redes. Para vocês que assistiram esse vídeo até o finalzinho, e deixaram o seu like, vocês estão aqui, no meu coração. Mas eu ainda peço mais uma ajudinha de vocês, meus iguais. Compartilhem esse vídeo nas suas redes sociais com os seus amigos. Apresente o nerd se quiser para aquele amigo que gosta de trocar uma ideia sobre esses conteúdos nerd aí que a gente tanto adora. Eu garanto que eles vão se amarrar. E fazendo isso, você me ajudou demais a continuar seguindo aqui com o canal. Estou tentando aí alcançar os mil inscritos, e eu só vou atingir essa marca por ajuda de vocês, vocês compartilhando os vídeos do canal. Dá essa força aí, meus iguais. Alta um pouquinho. E para encerrar, eu sou o nerd do século XX. Feliz da vida. No século XXI. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.